Salve, salve rapaziada! Geração Gamer na parada, chegando com mais um vídeo pra vocês e hoje trazendo um novo patch pro PES 2021 que vem dominando aí o mercado e tá derrubando realmente a concorrência é o patch Gogos, é o mais atualizado do momento e tem várias coisas adicionadas que vocês vão ficar de queixo caído então fica até o final do vídeo que eu vou mostrar todos os detalhes e esse patch a partir de agora será o que a gente vai utilizar nas novas séries do canal seja de Master League, seja de Rumo ao Estrelato Bom rapaziada, já estamos aqui no menu editar, vou mostrar algumas faces lembrando que tem todas as faces que você possa imaginar aí pra todos os times de Série A, Série B o que tu pensar mano, olha o time do Furacão aí com os goleiros até o reserva, até o quarto goleiro tem sua face aqui no jogo não é só isso né, vários jogadores que tem tatuagem na vida real também tem aqui no patch Gogos dá uma ligada aí no Wagner Love jogando no Atlético Goianiense e diferente de muitos patches que normalmente tem as faces lá dos times cariocas, times paulistas como eu disse cara, olha só, o time do Furacão, do Atlético Goianiense e também o Dragão todos os caras, todos os jogadores, sejam titulares, sejam reservas, eles tem sua face aqui no jogo vou mostrando os principais jogadores de cada time pro vídeo não ficar tão gigante olha só o Hulk aí com suas tatuagens e também o rosto muito bem feito aqui no patch Paulinho também tem que mostrar né, o cara artilheiraço do Galo aí jogando muito no ano passado e vai jogar nesse ano Guilherme Arana voltando aí de lesão do ano passado, ficou de fora da Copa e provavelmente essa temporada ele vai jogar muito se liga no Bahia City, o Everton Ribeiro, ex-Flamengo olha aí também o Léo Cittadini, ex-Atlético Paranaense time do Botafogo que deixou escapar o brasileiro e quase nem foi pra Libertadores, foi pra pré olha só ali o Tiquinho e também o goleiro Igor Gabriel tá aí o Cegovinha também e lembrando rapaziada que esse patch é atualizado praticamente toda semana talvez no momento que vocês estão assistindo, algum jogador já se transferiu, mas os caras sempre estão atualizando em tempo real time do Corinthians com Rodrigo Garro Yuri Alberto, será que ele faz muito gol hoje ou vai continuar perdendo nessa temporada? e se liga aí no Romero que já meteu um golaço no campeonato paulista e quando eu digo que todos tem face é porque todos tem mesmo dá uma ligada no time do Criciúma, do primeiro jogador até o vigésimo, quinto ou trigésimo depende de quanto eles tem, todos eles tem sua face destaque aí pro Felipe Vizeu, revelado pelo time do Flamengo jogou no Ceará, mas até hoje mano, não vingou de verdade time aí do Cruzeiro com o Matheus Vital Elibelton Palacios Colombiano se liga no Deivinho, cheio de tatuagem no time do Cuiabá e o Cleisson, ex-time do Corinthians mas aí tem que ter destaque pra esse cara né Guilherme Madruga atual prêmio de Puskas e provavelmente vai ganhar o próximo ano também com gol do meio campo aí o time do Flamengo, Arrascaeta há vários anos jogando Gabigol galera sempre pede pra mostrar algumas contratações desse ano, olha só o De La Cruz e também o Vina Luzão com o Artilheiraço, o Germancano Bitubu brabo, o Felipe Melo torcida do Corinthians vai sentir saudade aí do Renato Augusto Pikachu jogando muito sempre no time do Fortaleza Thiago Galhardo também tem muita categoria goleiro Santos, ex-furacão e ex-flamengo Alvila Sante que se envolveu numa parada aí bem cabulosa no intervalo de um jogo do campeonato gaúcho se liga no PP, ex-flamengo e o Soteudo joga muita bola, ex-Santos tá emprestado né, se eu não me engano se liga aí o Juventude com o atacante Eric e olha esse cara aí cheio de tatuagem é o Giancarlo, meia atacante e falando como sempre né cara os times menores também, todos eles tem face aqui a gente mostra na real é o patch mais completo do mercado por isso todo mundo tá comprando e os youtubers estão jogando time do Internacional aí o lateral esquerdo René Alain Patrick que o Flamengo tava querendo mas eu acho que até o momento ainda não fechou e nem deve fechar o atacante Luiz Adriano, ex-Palmeiras há um bom tempo no Inter falando em Palmeiras, olha o Hendrick já já vai meter o pé né vai lá pro Real Madrid zagueiraço Gustavo Gomes outro craque que poucos falam né o Dudu há um tem passo joga muito no Palmeiras o Rafael Veiga também o atacante Sorriso no Red Bull Bragantino goleiro Clayton aí o Léo Ortiz que até o momento que eu tô gravando ainda não fechou com o Flamengo mas tem tudo pra ir pro Mengão garoto Rodriguinho no time do São Paulo artilheiraço Jonathan Caleri Luciano também no esquema aí o Lucas que já começou arrepiando jogando muito nessa temporada aí o Lucas Figueiredo no time do Vasco da Gama se liga no francês Paiê o atacante Verrete aí o Zeca no time do Vitória o atacante Osvaldo e o outro matador o Léo Gamalho aí manos mostrei todos os times aí alguns jogadores da Série A tem todos também com face aí na Série B olha só os times também que subiram o Amazonas é um deles e tá tudo completo seja Série A seja Série B e também tem times da Série C e tem a Liga Saudita completassa pra você curtir de boa o Cristiano Ronaldo o Neymar e tantos outros grandes craques Firmino Sádio Mané o Benzema os caras tão tudo ali se liga aí como tá o Ney né adulto Ney Benzema que sumiu outro dia aí do futebol saudita nem sei se ele vai ficar lá no Al-It-Rad o robôzão aí com a camisa do Al-Nars se liga em outros times mano aí Série C ou até Série D misturados aí também ó nessa página Água Santa o Inter de Limeira Santa André tem vários times principalmente futebol paulista pra jogar o paulistão mas tem times aí mundo afora ó futebol baiano Bahia de Feira o Caxias Ipiranga cara são vários times mano muitos times mesmo aí ó infinidade vai passando 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 e só time brasileiro e agora os times sul-americanos que completam pra você jogar a sul-americana e também jogar de boa Libertadores esse patch tem a liga belga dinamarquesa Série A e Série B da Premier League tem a liga francesa também Série A e B o campeonato italiano na mesma proporção campeonato holandês português russo escocês Série A e B também do espanhol o suíço o turco a Bundesliga completaça outros times aí do futebol europeu que também completam a Champions e a Europa League também conta com o futebol argentino como eu disse Série A e Série B do Brasil os outros times de Série C também misturados com Série D tá muito completaço olha o Chile olha a Colômbia campeonato aí uruguaio campeonato chinês como eu disse também o campeonato saudita a Champions League da Ásia o futebol japonês e também as seleções outros clubes da Ásia ali também que formam principalmente o mundial de clubes e aí todas as seleções vocês já conhecem né mano as seleções da Europa da África da América do Sul Central e Norte da Ásia Oceania e outros clubes da América Central esse aqui tem o Inter Miami também do Messi esse liga como ele tá aí o atual bola de ouro bem contestado mas tá aí o Lionel Messi galera que pergunta também as ligas que estão disponíveis tem a UEFA Euro tem a Champions Europa League Comebol Libertadores Champions da Ásia tem a Copa do Mundo tem a Copa Africana Copa América Copa da Ásia Oceania Campeonato Baiano que eu instalei aqui mano mas tem uma infinidade de opções extras que você pode instalar ao adquirir o patch dos caras tem o Campeonato Paulista tem Copa do Brasil tem várias outras coisas mano são muitas competições aí a rapaziada pergunta ô geração gamer tem muito estádio nesse patch tem todos todos os estádios que você já viu na vida estão aqui se eu não me engano já passaram dos mil olha só vou passando rapidão mano mas se liga é uma infinidade sejam estádios aí do futebol brasileiro série A série B série C série D tem outros estádios também tem todos os sul-americanos aí da Libertadores sul-americana todos os europeus seja da Espanha seja lá da Bélgica seja lá da Arábia Saudita na Ásia cara onde tu imaginar é realmente todos os estádios e muito bem desenhados todos feitos da forma original bem semelhante ao real que você vê aí na televisão e para quem curte uniformes cara peguei aqui o Flamengo por exemplo tem nove combinações diferentes de uniformes aí você pensa cara se pergunta será que o Flamengo vai lançar mais uniformes aí durante o ano os caras vão colocar aqui no patch tem várias e várias combinações com meiões calções e também as camisas também tem várias outras opções como por exemplo caso você não tenha tantos gigas para caber no seu HD tem a versão mais compacta a versão mais leve do jogo e também tem ela só ela com patch ou só ela mais o jogo caso também você não tenha o patch 2021 e para quem não tem mano lembrando que o patch que eu estou mostrando para vocês ele é exclusivo de PC mas eu estou deixando aqui também na descrição no comentário fixado o link da versão para PS4 e PS5 aí não é o patch e sim um option files criado pelo playvicio.br e ele está sempre atualizando esse option files você adquirindo ele para PS4 e PS5 vai deixar o seu patch também atualizado no limite máximo que os consoles suportam então está muito maneiro tem as ligas tem os times atualizados também de série A e série B está tudo bonitinho para você ficar com seu jogo 100% atualizado em uniformes em escudos em atualização de transferências e tudo que você possa imaginar lá para o seu PS5 e PS4 se liga nessa câmera que os caras conseguiram instalar ela aqui no patch mano parece que você está no jogo real cara mano é impressionante olha o beijinho ali o Vina está no banco Ayrton Lucas está de titular tem ali também o Alan está jogando o Delacruz também está ali no time está no banco o Gerson esse aqui olha o Arrascaeta aí também o Pedroca Pedroca queixada olha o Bruno Henrique rapaziada mano que isso olha o Cássio olha o Queixão também aí mais jogadores do Corinthians para todo mundo conferir Lucas Veríssimo olha o Fagner está no esquema olha o Bidu também na sua face esse é o Paulinho com tatuagem tudo também está ali mais um jogador do Corinthians é o Fausto Vera né aquele outro aí o Biro pá mano todo mundo cara olha o Romero aí se liga também vai ficar até zonzo de tanto girar o Yuri Alberto vamos dominando o Bruno Henrique golaço hein golaço mano metemos uma tequarada ali de pé na direita olha só saída errada do Corinthians a narração do Luiz Roberto aí vem o chute lá no cantinho tem outras narrações também cara eu deixei ela desativada obviamente porque eu estava jogando mas quando se faz o gol tem ele gritando o gol e ainda tocando o hino do time de fundo como vocês estão ouvindo eu vou ficando por aqui mano tem uma infinidade de novidades aqui nesse patch mas é muita coisa não daria para ficar falando o vídeo ia ficar muito gigante e vocês perderiam a paciência de assistir mas aí está aí no link fixado está as opções que você pode adquirir esse patch ou o Option Files para PS4 e PS5 lembrando que é o melhor que tem no mercado tanto para Option Files lá do PS4 e PS5 criado pelo Play Vício BR quanto o patch que eu estou mostrando aqui para vocês e eu estou colocando o meu nome na parada é porque eu sei que o jogo é maneiro eu não sou o criador dele mas eu sou um afiliado e eu só vou me afiliar a uma coisa que eu acho que realmente é diferenciada no mercado quem quiser adquirir link está aí então no comentário fixado tamo junto e até a próxima rapaziada deixa o like se curtiu e aí e aí